Quando você fala ainda de polícia civil, você também não fala em ostensividade. Por quê? Se você está investigando, o investigador, ele tem que ser o quê? Discreto. Você já viu o agente secreto com uma camisa escrita agente secreto, né? Então, se você quer sucesso, se você quer êxito na sua investigação, você não pode ser percebido no mundo dos fatos, correto? Então, você vai fazer uma interceptação telefônica para que a pessoa continue falando normalmente, mas você está com um desvio lá para você ouvir aquela conversa e degravar para poder chegar às informações que você quer. Você está ali fazendo, como a gente chama, um abajur, a paisana, numa viatura descaracterizada, acompanhando a movimentação daquela localidade para saber quem entra, quem sai, quem são os envolvidos, quais são os horários, se tem vítima, se não tem, tututu. São investigações, investigações são discretas. Por isso que é muito comum você ouvir assim, nossa, você é policial, mas nem parece. Mas isso é um sucesso, meu Deus do céu, porque eu posso estar muito bem numa cafeteria tomando um lanche à tarde e cair no meu colo informações da mesa do lado, que a pessoa está achando que eu sou dentista, que eu sou arquiteta, que eu sou qualquer coisa, menos delegada de polícia. E está ali falando, falando, falando e aí a antena vai indo, vai indo, daqui a pouco já estou até fazendo amizade ali, conversando, pegando informação para voltar para a delegacia. Você consegue investigar nas mais variadas situações se você estiver a paisana, se você estiver discretamente. Agora, eu te garanto, se eu estiver com roupa operacional, sentada ali com a minha equipe, todo mundo com cara de polícia, meu amigo, todo mundo fica quieto, né? Então, a investigação, ela é discreta, ela não é ostensiva. Então, não se esqueça disso na hora da prova, para você não perder tempo, né? Com questão fácil. Então, não se esqueça disso.